Ô, Mendes, manda o link de novo. Manda o link de novo quando acabar esse vídeo aqui, por favor, tá? Porque eu já comecei a gravação. Eu já comecei a gravação do vídeo. Então, pra eu não ficar todo perdido e ficar fazendo corte nem nada. Ah, você já mandou? Então, foda-se. Vai, vou clicar aqui e vou deixar pré-salvo. Mas é o seguinte. O Sr. Kaito lançou uma musiquinha sobre o vilão de uma história muito boa escrita por uma mulher muito merda. Não é Dona J.K. Rowling. Vai se foder, Dona J.K. Rowling. Enfim. Vamos ouvir agora Impronunciável. Let's go. E quem acha que a J.K. Rowling tá certa nessa história aí tem que apanhar de cinta junto. Não é Dona J.K. Rowling. E quem acha que a J.K. Rowling não tem que apanhar de cinta junto com a J.K. Rowling. Com um quadro que o Dumbledore foi burrão. Pera. E quem acha que a J.K. Rowling? Pera. É sério que você tá me perguntando se isso aqui é um anime, Davi? Você não conhece Volta a Morte, Davi? Vocês entenderam agora por que eu uso o Davi todo dia, chat? Deixa eu tentar focar na música de novo, por que essa mensagem me quebrou, velho. Seus pais tão mortos, a culpa é sua, mesmo que me pare, o love de continuar. Eu nunca vou te entender como simples garoto pode calçar a morte do Lorde. Mas agora eu sei quem me parou, não foi você, foi sua mãe, eu ainda sou o bruxo mais forte. Agora eu consigo tocar, quem perece, Draco morreu. O que tá vendo é verdade, você sabe quem pereceu. Eu posso, nessa marca, na sua testa, cessa o meu discurso de fogo. Um doelo, é o que eu quero, os pais mortos, quem que vai te proteger agora? O menino que sobreviveu a Lampiana, sabe se os pais morreram horrível. O alívio, sabe, você nunca foi mais forte que eu. O avan, o ganho, foi de espalho, você sabe quem contou. Agora o mundo bruxo vai conhecer o terror. Começadas da morte, avancem em caos e morte. Aqueles que nos põem em pé de contade com esses trouxas. Eu sou o Double Thor. Qual de nós dois será que é mais forte? Vem, vem, vem. Só saio daqui com esse garoto. Não vou ouvir o evento da Sony hoje, gente. Posso assistir fora de live, tá ligado? Gravar pro YouTube. Mas não vou assistir na live. Eu tenho que fechar live cedo, infelizmente. Eu tenho que fechar a live cedo, infelizmente. Harry Potter. O que é que o beat é muito bom, tá? E essa voz do Kaito tá casando muito com o beat, velho. Aqui que a sua vida acaba. Não passe de mágica. Rapaz da queda. Vem, com um wishy, baby. O voo sobreviver é capaz. Então isso nos para. Mas que temos mortais. Pronunciável. Quem que dá pra fazer o Lorde. Você sabe quem é o Lorde Baldemont. Então, SPK. Eu não vou fazer live. Não vou assistir, tipo, o evento da Sony. Justamente porque... Minha prioridade aqui na live são os regressos com os pedidos de subir da galera. E eu tenho que fechar live oito e meia da noite porque vai ter o período, tipo, acho que é o último dia de testes dos próximos mapas do Fall Guys, tá ligado? E pra quem não sabe, eu não sou, tipo, um parceiro oficial da Epic ainda. Mas eu pretendo, espero, que a Epic goste de mim o suficiente pra me oferecer alguma coisa do tipo. Só que, tipo, eu fui um dos convidados pra participar dessa leva de testes, tá ligado? A sessão nova do Fall Guys entra agora dia 15. Provavelmente quando esse vídeo sair no YouTube, a nova sessão do Fall Guys já deve estar online, né? Já deve estar disponível. Mas eu tô gravando isso aqui no dia 13. E eu fui convidado pra poder testar esses mapas novos, tá ligado? Pra poder fazer correção de bugs e tal antes do lançamento. E aí oito e meia eu quero estar em live. Em live não, porque eu não posso streamar isso, tá ligado? Eu quero estar jogando, quero testar, porque eu gravo essas partidas, tá ligado? E caso eu encontre algum tipo de bug, eu mando pra eles como feedback. Pra corrigir os problemas e ter menos bug, coisas do tipo, no Fall Guys, tá ligado? E não só isso. É até bom eu testar os mapas antes do lançamento oficial. Porque já que eu jogo bastante Fall Guys em live, sempre tem alguém que pergunta Ah, Moreno, tenho dificuldade nesse mapa, não sei o que é que eu faço aqui. E eu sabendo, pelo menos o básico dos mapas, com antecedência, alguém chegar aqui nos primeiros dias de season, vou poder ajudar a galera, sabe? É simples. Até pouca geração de conteúdo e eu quero conquistar a Epic de uma vez. A Epic já me deu uns presentinhos aí no... Com relação ao Fall Guys, me deu alguns skins presentes. Mais uma vez, Epic Games, muito obrigado pelos presentes, tá? Só que eu quero, quem sabe, virar parceiro. Próxima live de Fall Guys vai ser justamente na Quimpo, no dia do lançamento da... Da season nova. Mas voltando a falar aqui da... Da musiquinha do Sr. Voldemort. Não só da música, mas eu quero até puxar o assunto sobre o jogo, o Hogwarts Legacy. Mano... Harry Potter foi a minha infância, sabe? Eu ganhei meu primeiro livro do Harry Potter quando eu tinha 9 anos de idade, chat. 9 anos de idade. Eu ganhei meu primeiro livro do Harry Potter e eu li o livro em uma semana, com 9 anos de idade. Pra vocês terem ideia. Eu era apaixonado. Eu cresci amando o Harry Potter, tá ligado? O negócio, o problema, é que o tempo foi passando, o mundo foi evoluindo, o livro tinha mais ou menos 280 páginas. Acho que era isso, o inicial tinha 1880. O Pedra Filosofal. Só que é tipo, o tempo foi passando, o mundo foi evoluindo e a merda da autora, J.K. Rowling, ela ficou parada no tempo, com altos discursos preconceituosos, isso caralho é quatro, sabe? Mas aí sempre tem aquela galera que fala, ah, Moreno, mas aí é só você separar a arte do artigo, o produto do criador, tá ligado? Eu acho que dá pra você separar assim, quando o fulano só faz parte de um trabalho. Eu até tava falando sobre isso semana passada aqui na live. Como, por exemplo, aquele filme Super Herói, o filme, que o cara que fazia Drake e Josh fez o personagem principal, que ele interpretava o Libelo, aquele filme de humor todo escrachado, que eu adorava, eu amo aquele filme pra caramba. Só que pra quem não sabe, o Drake Bell, o ator, ele é todo problemático, se não me engano, tá até preso atualmente por umas acusações aí pesadas. Mas eu consigo separar o produto do ator, né? Tipo, eu consigo gostar do filme mesmo não apoiando as atitudes que o ator cometeu, porque ele era só mais um na produção, tá ligado? Ele era só mais um ator na produção do filme. Agora, com relação a J.K. Rowling, é complicado, cara, porque ela é criadora disso tudo, tá ligado? E quanto mais você consumir desse universo, mais dinheiro essa mulher preconceituosa vai ganhar. Aí bate muito forte aquela dúvida do tipo, pô, velho, gosto muito do universo do Harry Potter, todo mundo vai jogar o Hogwarts Legacy, eu vou ficar com vontade. Mas vale a pena gastar o meu dinheiro pra entupir essa mulher de mais dinheiro ainda? Essa desgraçada? Tá ligado? É esse o ponto. Que me deixa com o pé atrás de que eu tô pensando em não jogar o jogo por causa disso. Eu sei que os meus 300 reais não vão fazer diferença pra conta bilionária que ela tem no banco. Mas, sei lá, cara, eu acho que se eu comprar o jogo eu vou ficar me sentindo muito culpado por estar dando dinheiro pra alguém mega e hiper ultra preconceituoso, tá ligado? É só esse o meu ponto. Eu gosto muito de Harry Potter, gosto muito dos personagens e de vários atores que fizeram parte dessa obra, mas eu me sinto mal às vezes, tá ligado? Pensando sobre essas coisas. Eu mesmo, depois que eu descobri essas merdas da Jacky Rowling, eu nunca mais comprei nada, tá ligado? Em relação ao Harry Potter. Todas as outras coisas que eu uso de Harry Potter, ou que eu tenho de Harry Potter, ou eu comprei antes de saber dessa merda dela, ou eu ganhei de presente. Porque eu não gastei mais dinheiro. E eu não pretendo. Mas eu sei que não só a pressão, mas a vontade de experimentar o jogo vai ser alta pra caramba. Eu não sei o que é que eu faço. Enfim. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, gente, obrigado pela sua companhia. Nem vou me estender muito aqui não, porque senão eu vou passar... Eu vou começar a pensar demais. E pensar demais não faz bem pra ninguém. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.